Olá, o Money Report conversa hoje com o Arthur Ferreira, sócio na Global First Bond e consultor na Go Associados. Vamos falar de produção sustentável de alimentos, especialmente de carnes e dos desafios para suprir a demanda mundial. Tudo bem, Arthur? Boa tarde, Lucas, tudo bom? Arthur, a pecuária e a agricultura brasileira tem um desafio, acho que isso é um desafio geral, que é produzir mais gastando menos. Como você avalia esse cenário hoje no país? Muito bom, Lucas. A humanidade como um todo, desde a década de 60, gasta por ano mais recursos do que os biomas dos sistemas naturais conseguem repor. Então a gente tem um déficit que está se acumulando ao longo dos anos. E é um grande desafio de toda a economia como produzir e consumir no geral sem esgotar os recursos naturais. Dentro desse cenário, o consumo de alimentos é responsável por mais ou menos um quarto do consumo geral de recursos. Isso a gente tem que lembrar pensando num mundo com 9 bilhões de pessoas e com o tanto de desigualdade que a gente tem hoje. Então um grande número de pessoas, principalmente se você fala China, África, com pouco acesso. Então existe uma expectativa de a gente atingir 11 bilhões de pessoas até o final desse século e esperamos com nenhuma dessas 11 bilhões de pessoas na pobreza, ou seja, nenhuma dessas 11 bilhões de pessoas sem acesso à carne, sem acesso à alimentação digna. Então, obviamente, por todos esses fatores, ou seja, aumento de população e melhora nos índices da capacidade de consumo, a demanda vai subir. No modelo atual, a gente já não consegue, já estamos no vermelho para alimentar essa demanda atual. Então é óbvio que a gente vai precisar buscar outros modelos para atingir essa demanda futura crescente. Arthur, então nesse cenário de crescimento populacional e também do desenvolvimento dos países, mais gente tendo acesso a esse tipo de produto, buscando consumir esses produtos, o que tem sido feito para tornar a produção mais eficiente? De novo, pensando nisso, de produzir mais em espaços mais reduzidos, o que tem sido feito? Lucas, ao longo dos últimos anos, diversos setores da produção agrícola brasileira, especialmente pecuária, com aumento de pecuária intensiva, conseguiram gerar mais produtos, mais ou menos mantendo a área utilizada. Então você já viu um ganho de eficiência importante e isso deve continuar. Então você, com mais tecnologia, com acesso à irrigação, você deve aumentar a produtividade nos próximos anos. Infelizmente, não parece que esses ganhos de produtividade, como vem acontecendo historicamente, vão ser suficientes para suprir toda essa demanda de uma forma sustentável. Ou seja, não adianta dobrar a produtividade... Eu não vejo no futuro você dobrando a produtividade nos próximos 10, 20 anos e mesmo dobrar a produtividade não seria suficiente para alimentar de forma sustentável toda a demanda futura. Então assim, não vai depender só de uma produção eficiente, vai passar por outras medidas, como por exemplo, a conscientização da população para um consumo consciente. Seria isso também? Também, eu acho que tem um movimento de consumo de produtos menos intensivos em recurso. Então você já vê em alguns grupos aumentos de opção vegana, vegetariana, que acabam tendo um consumo que usa menos recursos. Então, entre algumas populações jovens, em algum lugar, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas isso também não é uma tendência em todo o mundo ocidental. Tanto que o número de veganos e vegetarianos nos Estados Unidos está estável desde os anos 80. Então, apesar desses crescimentos locais, não está tendo um grande efeito global. Além dessa conscientização das pessoas, existem uma gama de tecnologias que devem contribuir com essa forma mais sustentável de produção. E o pessoal tem as chamadas foodtechs, estão na moda, basicamente em três grandes áreas. Tem as empresas que buscam usar fontes mais eficientes de proteína, principalmente insetos, e difundir essa fonte fora de onde ela já é comum no dia a dia. As empresas que buscam produzir carne artificialmente à base de células de animais, crescer em vitro. E as empresas que buscam alternativas, principalmente proteína vegetal, aos produtos que hoje são proteína animal. Então, os hambúrgueres vegetarianos, veganos, essas empresas estão surgindo. Dentro disso tudo que você falou, eu queria abordar cada uma dessas três formas separadamente. Começando pelo uso de insetos como fonte de proteína. Isso já é comum em alguns países asiáticos, mas aqui no Brasil, por exemplo, não tanto. Isso parece ser uma alternativa mais barata, mais viável. Como inserir esses produtos no mercado? Como fazer que isso seja um pouco mais popular na nossa cultura ocidental? Ah, perfeito. É sempre bom te lembrar que tem mais ou menos 2 bilhões de pessoas para as quais o consumo de insetos é comum. Então, na verdade, um terço, um quarto da humanidade come inseto toda semana. Não é o caso no Ocidente, Europa, Estados Unidos, Brasil. Os insetos como fonte de proteína, em geral, chegam a ser umas 10 vezes mais eficientes do que proteína dos animais bovinos, caprinos, suínos. Como você falou, como você falou muito bem, a maior barreira hoje não é tecnológica. Esses animais já estão na alimentação de uma parte grande da população. É uma barreira cultural. As empresas que estão atuando nesse setor buscam, basicamente, tentar transformar isso em produtos mais palatáveis. Então, você vê barras de proteína, então você não consome o inseto inteiro, você transforma isso em uma farinha e mistura em barras de proteína. E tem cookies com insetos. Então, as empresas estão indo nesse caminho de tentar quebrar essa barreira, colocando como ingredientes em outros alimentos. A outra alternativa seria a produção de carne em laboratório. Qual a vantagem dela? A vantagem da carne em laboratório é que você consegue criar exatamente o que vai ser produzido. Então, você não precisa manter, por exemplo, uma vaca, um boi de 500 quilos, vivo por 3 anos, alimentando ele. Ele gasta energia para se manter. Ele gasta energia para produzir uma série de tecidos animais que não vão ser utilizados. Para consumo humano. Então, criando a carne em laboratório, você cria só o que vai ser consumido. Isso leva muito menos tempo. Isso diminui bastante o risco de contágio, de doenças. Hoje, uma parte significativa dos antibióticos é usada em animais, não em humanos. E a gente está vendo uma série de problemas relacionados a super bactérias. E você diminuir o uso de antibióticos é um dos grandes benefícios. Além do que gasta muito menos energia. E como está o desenvolvimento desses produtos? Porque a gente pensa que isso precisa ser produzido em larga escala e também seja acessível ao consumidor. Tenha um preço viável. Como que está isso hoje? Como que está essa linha de produção? Das três, dessas três alternativas, essa é a que está mais longe do mercado. Hoje, acho que não tem nenhum, pelo menos que eu saiba, não conheço nenhuma empresa que tem na prateleira do supermercado comercialmente viável um bife crescido em laboratório. Apesar disso, o preço já está caindo bastante. Então, em 2013, acho que foi o primeiro experimento testado para consumo humano, custou uns 130 mil dólares um bife. É um bife caro. Mas, desde então, o último dado que eu vi, tem uma empresa em Israel anunciando que o custo de produção dela já chegou a 50 dólares. Isso, óbvio, está muito longe de ser comercialmente viável, porque é 50 dólares na fábrica da empresa, sem preparo. Então, mas a gente está, já diminuiu 3 mil por cento o custo, então a gente está a uma ordem de grandeza de ser econômico a 20 viável. Então, os caras passaram de 50 para 5, é provável que a gente tenha isso no mercado. Então, nos próximos anos, a tendência é isso já chegar, começar chegando aos poucos no mercado? Comercialmente, entre os próximos 5, 10 anos, a gente deve ter os primeiros pilotos comercialmente viáveis. Quando a gente também fala em consumo consciente de alimento, a gente também fala de soluções vegetais. Por que muitas delas acabam copiando fontes animais de proteína? Acho que é basicamente por aquele motivo que a gente falou no começo, Lucas, que é pegar um pedaço do mercado que não é o mercado vegetariano, o mercado vegano. Então, você tem opções já há muito tempo de substituir, por exemplo, hambúrguer por hambúrguer de soja. Eles guardam alguma semelhança, mas ninguém confundiria um hambúrguer com um hambúrguer de carne com um hambúrguer de soja. Com o avanço das ciências biológicas e químicas, com a possibilidade de engenharia bioquímica, fico cada vez mais possível imitar características das comidas à base de proteína animal usando a proteína vegetal. Então, a estratégia dessas empresas é chegar e oferecer para o público e falar você tem dois hambúrgueres, eles têm a mesma cara, o mesmo cheiro e o mesmo gosto. Um usa menos recursos, eventualmente tende a ser mais barato, você come o que você quiser. Chegando numa situação dessa, a tese dessas empresas é que muito poucas pessoas, ou praticamente ninguém, escolheria comer um hambúrguer de origem animal. Arthur, então esse mercado de alternativas à carne tem muito potencial de expansão. Tem uma estimativa nos próximos anos de quanto ele pode movimentar no mercado? Ah, tem sim, Lupas. O pessoal daquele banco inglês Barclays soltou um relatório de mercado estimando que nos próximos 10 anos, 10% do mercado que hoje é proteína animal vai ser alternativas ou substitutos de proteína animal. Então, de um mercado de 1,5 trilhão de dólares, a gente está falando em 150 bilhões de dólares para o mercado de alternativas à proteína. E as principais empresas estão de olho nesse mercado, as principais produtoras, você que trabalha atuando nessa área, como você avalia o cenário? Então, você, Lucas, você tem algumas startups, várias startups, empresas que começaram só nesse mercado. E você tem grandes empresas, você já tem alguns dos grandes conglomerados de proteína, principalmente proteína animal, investindo nesse mercado. Seja, por exemplo, de forma direta, como o pessoal aqui da Mantiqueira do Brasil, que já tem ovos vegetarianos, veganos, ou de maneira indireta. Você pega a Tyson, que é a maior produtora de proteína nos Estados Unidos, eles fizeram um braço Tyson Ventures para investir em startups de alternativas, seja proteína vegetal, seja cello, carne laboratória. Então, o caminho para esse equilíbrio seria essa maior aproximação entre essas startups que estão desenvolvendo tecnologia e essas principais produtoras, para ter um produto com preço mais viável para o consumidor. Provavelmente, sim. Na verdade, essas empresas vão acabar se capitalizando. A gente viu mais cedo esse ano a abertura de capital da Beyond Meat, que é uma empresa, uma startup que foi capitalizada na bolsa americana. Então, você vai ter empresas que vão crescer, vão se capitalizar com os investidores atuais, empresas que vão, obviamente, essas grandes empresas de proteína devem, como parte da sua estratégia, estar de olho nesse mercado e possivelmente ou adquirindo ou fazendo investimento dentro de casa, em-house, mas provavelmente nos próximos anos deve... É um setor muito novo, então você deve ter consolidações futuras, seja de algumas dessas empresas se juntando, para fazer conglomerados só de proteína alternativa, ou outras integrando algumas plataformas já diversificadas de proteína animal. Artur, para a gente finalizar, então, falando do cenário nacional. O Brasil é uma potência tanto na agricultura quanto na pecuária. Aqui, os produtores brasileiros estão se preparando para esses desafios? Como você avalia? A gente tem tecnologia de ponta, tem toda a estrutura para continuar sendo uma potência nos próximos anos? Lucas, é importante os produtores brasileiros ficarem atentos a essas mudanças de mercado. O relatório de impacto da Impossible Foods, que é um dos líderes do setor lá dos Estados Unidos, aponta que o hambúrguer deles consome 96% menos área do que o hambúrguer equivalente de carne bovina. Então, você está falando de aumentar 20 vezes, 25 vezes a produtividade. Isso, por um lado, é positivo, os agricultores vão conseguir produzir 25 vezes mais na mesma área, mas, do outro lado, isso diminui a importância do fator produtivo terra na cadeia. Então, você aumenta a importância da tecnologia e da inovação. O Brasil já tem, como já falou do pessoal da mantiqueira na parte de ovos, recentemente, mais cedo esse mês, o pessoal da Fazenda Futuro lançou o hambúrguer, inclusive já tem até aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro em lanchonetes, redes de lanchonete. Então, já é um produto que está no supermercado, mas é importante ficar atento a essa onda de inovação. Só para fazer uma comparação, o produto rural que eu consegui, a maior série histórica, foi o trigo na Inglaterra. Então, entre 1.272 e 2015, a produtividade por hectare de trigo na Inglaterra aumentou 12 vezes. Então, você está falando que nos próximos 5, 10 anos, a produtividade de carne ou de proteína pode aumentar 20, 25 vezes. Você está falando do dobro de toda a evolução entre 1.272 e 2015. 1.272 é arado manual, cavalo e o rei Eduardo I assumindo a Inglaterra. Então, a gente está falando que nos próximos anos, o salto tecnológico vai ser equivalente aos últimos 750 anos de evolução na produção agrícola. Então, para a gente fechar, o produtor brasileiro vai ter que ficar atento a isso. Se ele não quiser perder espaço no mercado, perder a relevância no cenário internacional, ele tem que ter essa mentalidade e também acompanhar os avanços tecnológicos. Exato. O que o Brasil precisa é que saia daqui um produto de alto valor agregado, denso do ponto de vista de proteína, não deve ser o futuro da agricultura brasileira, exportar grãos in natura, num mercado global onde a terra vai ser 20 vezes menos importante a área produzida do que é hoje para, por exemplo, produção de carne.